Destaquei essa matéria pela importância mais social dos efeitos que ela traz do que do conteúdo técnico e legal dela. É uma proposta que estava prevista na regulamentação de raio de frequência, que aquelas operadoras que detinham a faixa, subfaixa L, para prestar o serviço móvel pessoal apenas de voz, mas como a parte da descida fica do lado da parte de subida da banda J, que foi licitada apenas 10 mais 10 MHz para 3G, ela poderia ser invertida e transformada, caso a operadora sim o quisesse, e ela passaria então a compor a nova banda J, aumentando então de 10 para 15 MHz. Então a Vivo tem nessa faixa, que é de 1895 a 1900 para subir, e desce de 1975 a 1980, que são 5 MHz. Ela está pedindo então para anexar esse 1975 a 1980, como a faixa de subida a se juntar com a de 1980 a 1990 na subida, para passar a ter os 15 MHz. Se assim ganharia mais 5 lá em cima, e devolveria os 5, que ela sobra de 1895 a 1900. Essa previsibilidade consta hoje do regulamento de raio de frequência, dizendo claramente que a operadora que presta serviço poderia, caso viesse também a ganhar na licitação, essa banda J ou outra, ela teria esse direito de ser comprado, de se anexar à banda J. A Vivo tem a banda L em várias regiões do Brasil, e tem a banda J em todo o território nacional. O edital de licitação, então, no seu item 9, 1.9, cláusula 1.9 do edital, previu, exatamente de acordo com o que está no artigo 26 da resolução, essa possibilidade deixou claro que, caso isso viesse a ocorrer, ela teria que arcar com todos os compromissos advindos da licitação da banda J, a subfaixa J, no edital 3G. Não só dos compromissos, como também das garantias e dos valores que foram pagos pela banda J, que teriam que ser atualizados. Ela, então, agora tem condições de ultrapassar essa fase, já presta o serviço utilizando outras bandas também, que não apenas a banda L para a voz, e solicitou a Anatel que, então, procedesse à alteração e que ela concordava com o que está previsto no edital de licitação e no regulamento. A área técnica, então, consulta a procuradoria, a procuradoria concorda, ante o exposto, as procuradorias estão de acordo com o relacionamento proposto, estão de acordo com a regulamentação, então, passam, então, a se fazer as contas e os cálculos. Nessa banda L, ela tinha o compromisso de atender municípios com apenas acima de 100 mil habitantes, mas já na subfaixa J, inclui municípios com valores de população muito abaixo do que os 100 mil habitantes. E depois, com a licitação também até da banda H, quando nós tendemos para atender um 3G, municípios abaixo de 30 mil habitantes, então, praticamente, todos eles vão estar atendidos, acho que até 2019, a área técnica, então, propôs para Bivo, que ela teria, então, dentro das contas que foram feitas, além do que ela fez no atendimento aos municípios acima de 100 mil, terminar esses que elas tinham feito, fazendo no 3G, que elas também já tinham feito, mas eu teria que agregar 206 novos municípios, todos eles abaixo de 30 mil habitantes, com a tecnologia 3G. E nesses municípios deviam incluir já os municípios que estariam sendo emancipados, que acabaram sendo emancipados, que é Mujuí dos Campos, no Pará, Pescaria Brava, em Santa Catarina, Pinto Bandeira, no Rio Grande do Sul, Paraíso das Águas, em Mato Grosso do Sul, e mais um outro distrito de Santa Catarina, que também foi emancipado, e como emancipou agora, recentemente, também está sendo incluído. Então, esses 5 municípios vão ser incluídos, estão incluídos dentro desses 206 municípios, e já tem que atender, então, em seis anos, a contar da assinatura desse novo termo. E no primeiro, no segundo ano, já tem que estar atendido desses novos municípios que acabaram de emancipar e que não tinham a previsibilidade, então, na época, de ter o serviço 3G, porque não eram reconhecidos como municípios. E, em função disso, foram calculadas as novas garantias, as garantias passaram o valor de 17.937.264. Essas garantias têm que ser somadas às outras garantias que ela possui, que pode ser que venham a ser resgatadas durante o processo normal, e para que ela vá somar, então, um total maior, e depois vai ter que retirar esses 17 milhões no final do sexto ano. Além disso, eles recalcularam e incluíram, definiram, então, um novo preço pelo direito de exploração dessa banda L, agora, como, fazendo parte, como se a banda J fosse, porque ela passou a compor, ela, além de ter pago os valores que ela pagou no passado, ela tem que pagar mais 469.988.623 reais. Na forma prevista no edital de licitação. 10% agora, e as outras parcelas divididas, o pagamento todo ele à vista. E aí tem todo um ritual, de uma forma, como é que foi atualizado esses valores. E a Vivo tem que devolver, então, esse pedacinho da banda L, dos 5 MHz, de 1895 a 1900 MHz, porque ela vai utilizar os outros 5 lá em cima. E, em função disso, ela propôs devolver todas elas até 31 de 12 de 2015, restando alguns municípios, alguns setores da região Nordeste para essa data. E ela, lógico, pediu isso, porque nessa área ela não tem ainda, ela não presta o serviço na faixa de 800 MHz. Então, em função disso, a lista desses 206 municípios consta aí do anexo 1, já aceita pela operadora. Então, para concluir, eu proponho o realinhamento dessa subfaixa L, na subfaixa da banda J, que a área técnica, então, atualiza o memorial de cálculo do valor a ser pago pela subfaixa, porque aqui foi calculado lá para o final do ano passado, então, está atualizado para esse ano. E também atualiza os valores da garantia desses 206 municípios. e que a superiores de outorga recursos de prestação atualiza o termo de autorização com as devidas alterações a fim de refletir a presente decisão conforme a regulamentação vigente. É o relato. Obrigado, doutor Jarbas. Em debate. Em votação, doutor Marcelo. Acompanho o relator. Doutor Zermone. Também acompanho o relator. Doutor Paulucci. Com o relator, senhor presidente. 2.11, eu também acompanho o relator. Realinha a subfaixa L na subfaixa de 1.900 MHz para a subfaixa de 2.100 MHz. E determina demais providências nos termos da análise do relator. Essa mudança, realinhamento de faixa, doutor Jarbas, ela vai permitir que a Vivo passe a atender quantos municípios abaixo de 30 mil habitantes? Mais 206 municípios, inclusive, que foram novos, que foram emancipados. São cinco novos. Mais 206 municípios, então... E pagando mais quase 500 milhões de... 500 milhões? É, 480. Por volta de 480 milhões de recursos que a Vivo vai pagar por esse realinhamento de faixa e como obrigação, um atendimento de 206 municípios novos, né? Abaixo de 30 mil habitantes. Abaixo de 30 mil habitantes.